O Presidente da República anunciou que promulgou o diploma que institui a Zona Econômica Especial Marítima de São Vicente, que tinha sido levado ao Parlamento pelo Governo no mês de Fevereiro. Os produtores do queijo tradicional no Porto Novo, em Santo Antão, estão a conseguir aumentar a produção e abastecer o mercado, apesar da seca severa que vem fustigando este conselho há três anos consecutivos. Vários passageiros em São Nicolau foram impedidos de viajarem para a ilha de Montecara, no barco em Tarilhas, sob a justificativa de não terem realizado os testes de PCR de Covid-19. A Câmara Municipal do Tarafal de Santiago cancelou a sexta edição do Festival de Peixe, inicialmente prevista para 9 de agosto devido à pandemia do coronavírus. Isto porque, segundo a autarquia, a maioria do público que estaria presente é de outros municípios e também imigrantes. Um homem de 61 anos morreu esta quarta-feira na Ilha do Sal, enquanto pescava à linha. A vítima natural da ilha de São Nicolau vivia na Ilha do Sal, na localidade de Xando Matias, há vários anos. De acordo com as informações, no momento de acidente, a vítima fazia-se acompanhar do filho no ponto de pesca. A Câmara Municipal do Tarafal de Santiago